Bom pessoal, tudo bem? Bem, a gente já viu aí sobre como trabalhar os temas, os frameworks, na verdade o Gênesis e o Canvas. Viu como fazer colores de temas e o Nathanael também já mostrou como personalizar o Gênesis em si. Se como o Nathanael falou, para cada site você vai ter um estilo diferente, você tem o seu visual diferente, a sua identidade diferente, então claro que você vai querer um site com um visual adequado para a sua marca. Agora nessa aula a gente vai ver um tema que é um tema filho do Gênesis, então você vai precisar do Gênesis Framework, porque o Gênesis vai ser a base do código e o tema filho vai dar um novo visual para o Gênesis. É como se você tivesse pego o Gênesis e aplicado vários estilos por cima, só que isso tudo só com um tema. É isso que um tema filho faz, ele pega o tema pai e dá uma repaginada na cara, ele muda o estilo do tema pai, tá? Mas isso só usando a base, na verdade ele não altera nada no código, então se você tirar o tema filho e quiser usar só o Gênesis de novo, vai estar tudo como se nada tivesse acontecido ali com o Gênesis, tá certo? Intocado. Bem, qual vai ser o nosso exemplo? Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo um tema para mim, pessoal, um tema para o Thiago Rodrigues, então vou mostrar para vocês um tema que é o 16.9 Pro e a gente vai configurar aqui junto, passo a passo, vai ver detalhes, tá certo? O tema que é que ele tem a nos oferecer, que pode ser adequado para o seu negócio e que pode não se adequar bem. Cada aula eu vou mostrar um tema diferente e esses temas que eu mostrar eu vou disponibilizar para download, tá certo? Então, o que mais se adequar ao seu negócio você pode baixar, se nenhum deles ficar legal você pode procurar o outro e com base nessas aulas você pega a noção geral e aplica as mesmas ideias no seu tema, porque todos os temas seguem o mesmo padrão de linha de raciocínio, de alteração, de personalização. Enfim, a gente vai trabalhar com alguns e você vai entender como é que tudo funciona para você poder fazer o seu próprio, tá certo? Sem trabalhar com código, sem trabalhar com linhas de código, HTML, CSS, PHP, nada disso, tá bom? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui o Gênesis instalado, como vocês já podem ter também, já devem ter. Na aula a gente já tinha instalado, então eu vou adicionar agora um novo tema. Eu vou fazer o upload de um novo tema, que é exatamente esse meu tema, o 169 Pro. Então, eu estou instalando, ele é bem leve, bem leve mesmo, até mesmo porque a gente já tem o Gênesis e ele usa o Gênesis como base. Então, você vê que ele é instalado bem rapidamente. Foi instalado e vamos lá. Eu não ativei ainda. Aqui é a cara do Gênesis como está no nosso site, aulas Expert WordPress. Agora eu vou ativar o 169 Pro. Ele usa o Gênesis como base. Você pode ver que o Gênesis não saiu daqui da lateral. E agora eu vou atualizar o meu site. E ele já mudou toda a cara do site. Questão de piscar de olhos, né? O que aconteceu aqui? Ele alterou todo o layout do meu site, simplesmente porque eu instalei esse tema filho, mas ele continua sendo Gênesis. Até mesmo, você pode perceber aqui, ó. Parared by Gênesis, tá certo? Movido, criado com Gênesis, né? Movido pelo Gênesis. Então, automaticamente o meu tema puxou a imagem do meu perfil como usuário, tá certo? Aqui, no caso, eu estou como o Thiago Rodrigues, eu coloquei o meu e-mail, Gmail, e ele já importa essa imagem do Gmail, automaticamente. Coloca aqui o meu perfil pessoal. Aulas Expert WordPress é o nome do meu site e a descrição do meu site, bem básico. E os posts, tá certo? Beleza, vamos começar aqui a configuração do nosso tema. Inicialmente, a gente vai já direto aqui em personalizar, pra ter o visual padrão aqui de edição, o modo padrão de edição. A gente tem algumas opções aqui como título e descrição do site, cores, imagem do cabeçalho, imagem de fundo, widgets, página inicial, arquivo de conteúdo, né? Os arquivos do conteúdo, layout do site, os comentários e os trackbacks e os breadcrumbs. Os breadcrumbs, pra quem não sabe, é como se fosse... a tradução é a migalha de pão, né? É um texto que fica exibindo o caminho que você está fazendo no site. Então, se você entra na página inicial, normalmente o breadcrumbs não aparece. A partir do momento que você clica em alguma página, ele aparece no topo dessa página, de qual foi a página que você veio e qual é a página que você está, tá certo? Isso é usado pro usuário saber o caminho que ele percorreu pra chegar nessa página. Se ele quiser voltar uma página, ele pode clicar. Se ele quiser voltar duas, basta ele clicar na antepenúltima, que aparece na sequência. A gente vai usar aí como exemplo também. Vou colocar. Tá bom? Bem, inicialmente a gente tem o nosso layout aqui como uma coluna esquerda e os posts, tá bom? Do nosso blog. Aqui em site layout a gente já viu que tem outras formas. Tem outra forma, né? Apenas mais uma. Vamos mudar aqui pra ver o que é que acontece. Salvei. Ele me deu mais uma sidebar aqui pra gente colocar widgets. Provavelmente esse vai ser o padrão do seu site. Na hora que você instalar com o 169 Pro, ele vai instalar nesse formato. Então, se você quiser deixar esse formato, se você quiser tirar esse widget, você altera pra full width, que é comprimento aí, né? Cheio, com tela cheia. Bem, mas aí no caso você perderia essa área de sidebar. E você poderia perder uma área que você poderia usar pra captura de e-mail, pra colocar conteúdo, pra colocar chamada pra e-books, páginas de vendas. Então, é interessante você deixar essa sidebar assim como a da esquerda, tá bom? Pois bem, vamos ver se as fontes aqui já são bem bonitas, né? Você pode ver que as fontes originais do tema são bem bonitas. O conteúdo já é bem otimizado, bem categorizado. Os comentários já aparecem direto no conteúdo, direto pra deixar uma resposta. O botão também é bonito. Então, eu não vou alterar a cor do layout do site, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vocês podem alterar esse layout, essas cores, tá bom? Inicialmente, a gente tem essas duas opções. Cor do cabeçalho, que é a cor desse texto aqui, Audus Expert WordPress. Então, se eu alterar aqui pra azul, ele altera o meu texto pra azul, tá bom? E a cor do fundo, que eu posso alterar pra azul também, ele vai alterar essa cor de fundo aqui. Se eu salvar e atualizar, você vai ver que ele altera essa parte, essa área, né? E a cor do texto. Não é algo que eu acho muito elegante, porque essa barra lateral esquerda, em primeira mão, ela fica numa cor fixa, então não tem interesse, a gente não precisa ter essa questão de alterar essa cor de fundo. Vamos deixar preto mesmo, pra não ficar algo bem estranho. Ou você poderia, no final dos contos, optar pelo branco. O branco também daria certo, tá bom? Quando você colocasse os widgets aqui, eles apareceriam na ordem. Pois bem. No nosso caso, a gente vai deixar preto. Eu acho mais bonito. O preto também. Fica uma cor uniforme. E a cor do texto do cabeçalho, a gente pode mudar aí, poderia colocar esse azul de fundo aqui da minha imagem, ou um cinza, você pode ver que o cinza também ficou bonito. Mas vamos deixar esse azul, não, vamos deixar o branco mesmo. Padrão, né? Tá, tá no padrão aqui, tem fontes brancas da sidebar, e no texto, fonte de cor preta. Bem, imagem do cabeçalho a gente pode alterar, inserir essa imagem pra ele substituir esse texto e essa descrição. No caso, a gente não tem esse interesse. Se você está fazendo o seu blog no seu nome, também é interessante você deixar sua foto e seu nome e descrição do seu blog, qual é o intuito do seu blog. A gente pode tirar esse texto, no caso, deixar só a imagem. Vamos ver como ficaria lá no site. Ficaria só a sua imagem, você poderia tirar esse texto, ou você pode deixar sem descrição. E ficaria só o título, tá bom? No caso, vamos deixar a Aulas Expert Wordpress, site de aprendizado. Salvei e atualizei. Tá aí, site de aprendizado. Bem, o que a gente pode fazer mais aqui? Algumas ideias. Esse tema, como o intuito dele é de blog, é de conteúdo, Você pode usar a sidebar primária, né? Como ele já está dizendo aqui. Você pode usar essa sidebar pra colocar botões pra entrega de livro, pra chamada de páginas de venda. Pode colocar conteúdo também, né? Botões de sidebars de conteúdo, de menus. Mas, por questões de estética e de estrutura do site, a gente vai trabalhar com o menu desse lado esquerdo e os botões e o restante do lado direito. Do lado esquerdo, a gente pode até colocar as nossas redes sociais também. Vamos tentar fazer isso também. Colocar as redes sociais do lado esquerdo junto com esse menu. E, do lado direito, podemos colocar um pequeno banner aí com uma chamada. Tá bom? Bem, vamos lá. Menu, plugins e banner. A gente vai vir aqui em Widgets, tá certo? Nessa mesma tela que a gente está. Vamos vir em Widgets. Esse header right é o nosso lado esquerdo. Não confundam, apesar dele dizer que é o header right. Essa área direita é a primary, né? Me desculpe, na verdade. É a área primária do nosso site. A lateral direita que ele chama, na verdade, nesse tema, é essa esquerda aqui. Então, vamos adicionar um Widget. Vamos colocar o menu personalizado. Menu personalizado. Quando eu adiciono um menu personalizado, ele diz que nenhum menu foi criado. E eu vou criar um novo menu. Sair desta página. Criar um novo menu. Menu principal. Eu vou colocar um menu principal, tá certo? Ele me pediu o nome do menu. Eu botei o nome do menu. Dei Enter. Ele já criou esse menu. Agora a gente vai adicionar os itens do menu. Como a gente ainda não tem páginas, o que a gente vai fazer? Adicionar links de exemplo. Tá bom? Eu vou adicionar links de exemplo. E para adicionar links de exemplo, eu vou colocar só uma hashtag. Um jogo da velha. Esse jogo da velha, se alguém clicar, ele não vai sair da página. Ele só adiciona um jogo da velha na URL. Então, a pessoa continua na página. Não acontece nada. Absolutamente nada. Texto do link. Eu vou colocar aqui, inicial. Um menu de inicial. Um menu blog. Um menu blog. Na verdade, o blog a gente já vai ter como página inicial. Então, não é necessário. Inicial. Cursos. Cursos. Se você tiver algum curso para oferecer. Perdão, é só a hashtag ali. Aqui é cursos. Se você tiver algum curso para oferecer, você pode colocar nessa página. Tem que criar uma página só para ele. E link externo. Um exemplo de link externo. O nome do menu é link externo, mas agora eu vou usar realmente um link externo. Qual é o link externo que eu vou usar? O meu site, a Expert WordPress. Tá certo? Então, o Expert WordPress eu vou colocar aqui como o link externo. Então, eu digito a URL por completa e boto link externo aqui. Eu posso digitar qualquer texto aqui que eu escolher. Expert WordPress, no caso. Vou adicionar o menu. Tá bom? Bem, algo que a gente poderia precisar também era uma aba de contato, né? Se o cliente entrar em contato com você, então, claro que seria necessário também uma parte de contato. Eu acho que é isso. Inicial, cursos, Expert WordPress e contato. A gente vai salvar esse menu. Após salvar, a gente vai voltar. Porque se você perceber aqui, esse menu ainda não foi adicionado na lateral, né? Então, a gente vai voltar na questão da aparência e personalizar. Na área de personalizar, a gente vai voltar em Widgets, na nossa área à direita, né? Que é essa parte do cabeçalho. E vai adicionar. Adicionar um menu. E agora sim, ele aparece em um menu. E a gente vai colocar menu principal. E não é necessário colocar nenhum título, tá certo? Para esse menu. Ele pede um título, eu poderia colocar meu menu. Mas, não é necessário colocar esse título. Até mesmo por questão da estética do template, né? Do tema em si. Vamos salvar. E ver como fica. Está aí. Ele já fica de uma forma bem elegante. O menu. Distribuído inicial. Cursos, Expert WordPress e contato. Se você for ver, ó. Se eu clicar nesses cursos que eu coloquei só a hashtag, ele só adiciona a hashtag aqui. Então, só são menus de exemplo. E contato também, ó. Por enquanto, está só exemplo. O Expert WordPress, que eu coloquei realmente uma URL, se eu clicar, ele vai para essa nova, nesse novo site, tá bom? Então, como exemplo, ficou aí o Expert WordPress. Pois bem. Algo que a gente ainda precisa aqui colocar, né? A gente pode colocar. É redes sociais. Nossas redes sociais, para deixar o nosso site já linkado com as nossas fontes. Se alguém quiser entrar em contato direto pelas redes sociais, já consegue o nosso contato diretamente pela página inicial do blog. Então, vamos ver como fazer isso. A gente vai voltar aqui para o nosso painel inicial. Está certo? Painel inicial do WordPress. E vamos adicionar um plugin para facilitar o nosso trabalho. O nome desse plugin, você pode encontrar, só ir clicando lá em adicionar, você pode clicar digitando social, social, tá bom? Você vai procurar, vai descer um pouquinho e vai encontrar ele aqui, ó. Floating Social Media Icon. Então, nesse pacote aqui de plugins, pessoal, é o que eu tenho usado por enquanto. Tem outros que são tão bons quanto ele, mas é o que eu estou usando atualmente. É o que eu vou mostrar aqui para vocês, até mesmo porque eu achei que ele combina com esse tema. Para outros plugins, podem ter outros pacotes de ícones que se adaptem e melhoram os temas. Pois bem, vocês vão clicar em instalar, assim como tem aqui, ó, instalar agora. Vocês vão clicar em instalar agora. Ele vai instalar e vai perguntar se você quer ativar o plugin. Eu vou instalar esse daqui só para ver o processo para vocês, tá bom? Então, ó, instalar agora, ok. Ele vai, ele tinha perguntado, né? Clique em ok. E aí ele pergunta se eu quero ativar o plugin e você clica em ativar plugin. Tá bom? Na tela de plugins instalados, ele vai aparecer aqui, ó, como plugin instalado. Só que ele já vai estar ativado porque, no caso, você teria clicado em ativar. Agora que eu vou clicar em ativar nesse plugin, tá bom? Então, esse daqui que eu instalei como exemplo, eu vou excluir aqui para a gente não se confundir. Pois bem, plugin instalado, plugin ativado. Vamos para as configurações. Eu vou clicar aqui, ó, na parte do lado esquerdo, Flowing Social Media, e vou abrir as configurações desse plugin. O que é que esse plugin tem para nos oferecer, pessoal, de redes sociais? A maioria deles são bem parecidos, né? Vários temas. Então, você vai procurar um tema que se adeque ao seu site. Então, você procura aí um temazinho parecido. No caso, a gente escolheu esse tema 6, que é um fundo escuro com os ícones brancos, que é bem parecido com o nosso, fundo escuro com letras brancas. A gente escolhe esse tema 6. Você pode organizar a ordem, organizar os itens, né, para deixá-los em ordem. Então, a gente vai deixar primeiro o Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn e o RSS. Detalhe, ele mostra todas as opções, mas se você não digitar as URLs aqui, os nomes de usuário, ele não vai aparecer, tá bom? Bem, depois de selecionar o tema, a gente vai organizar do jeito que você quiser. Vai colocar o seu nome de usuário do Twitter. Vai colocar a URL da página do Facebook. Eu estou usando o Google como exemplo, tá? Então, o nome de usuário do Twitter do Google é Google. O nome da página do Facebook do Google é facebook.com.br Google. Você poderia colocar a sua URL do Google+, a sua URL do Pinterest, a sua URL do YouTube, do LinkedIn e do Feed, e o URL que seria o RSS, né? Bem, a gente colocou só o Twitter e o Facebook por enquanto. Então, nós vamos colocar aqui também o do YouTube. YouTube.com.br Google. Está aqui o perfil do Google. Então, eu vou copiar o perfil, tá bom? Copiar o perfil do Google e adicionar aqui. Bem, aqui nessa área de Other Settings, Outras Configurações, ele vai perguntar o modo de visualização. Ele vai estar com o Automatic Only, que ele vai deixar os ícones flutuantes. Na verdade, isso aqui é interessante, mas a gente vai deixar o Manual Only para que a gente possa trabalhar com os widgets, tá bom? Então, a gente vai colocar Manual, salvar. Isso não ainda, não finalizou a nossa configuração. Se você voltar lá no seu site, não vai aparecer ainda os seus plugins, os seus ícones. Por quê? Porque você não foi nos widgets e adicionou o widget das redes sociais, que é isso que a gente vai fazer agora. Então, da mesma forma que a gente veio em Aparência, Personalizar para adicionar esse menu, a gente vai vir em Aparência, Personalizar para adicionar agora o plugin das redes sociais. E é o mesmo processo. Vai clicar em Widgets, vai clicar em Head & Write, e abaixo do menu, a gente vai adicionar um novo widget. Tá aqui ele, o primeiro. Social. A gente vai clicar. Vai alterar o nome para redes sociais. Redes sociais. Pode deixar de 32 para 32, que é o tamanho. O tema, você deixa o tema padrão. Se você quiser alterar aqui, você vai poder alterar, tá bom? Mas o tema padrão que a gente tinha colocado é o tema 6, então deixa o tema padrão. Se você quiser alterar aqui de um por um, para ficar vendo que seria melhor, porque o tema você pode ir só descendo, né? E escolher um, até o que você achou legal. A gente vai deixar esse tema 6, que fica bem elegante. E o alinhamento, vamos deixar centralizado. Tá bom? Nada de mais. Só salvar e publicar. E atualizar o nosso site. Até que as nossas redes sociais já prontas. Então, quando a pessoa clicar, já vai direto para o Facebook, já vai direto para o Twitter, e já vai direto para o YouTube. Agora, vamos perceber algo de estranho. Ele está indo para o YouTube, mas está com o ícone do Google+. Por quê? Porque, provavelmente, na hora das configurações, eu adicionei a URL do YouTube no espaço do Google+. Exatamente isso que aconteceu. Eu coloquei a URL do YouTube no espaço do Google+. Ele não identifica se isso é certo ou errado. Então, a gente vai corrigir, tirando a URL do YouTube, e colocando no espaço que é para editar. Tá bom? Vamos salvar a configuração e visualizar o nosso site mais uma vez. E agora sim, ele está com o ícone do YouTube aqui. Facebook, YouTube, Twitter. Quando a gente clica, vai para o nosso YouTube. Tá bom? Bem, inicialmente é isso. A gente vai ver um pouco mais sobre como adicionar a série bar aqui do lado direito, que é a primária, na próxima videoaula. E a gente se encontra, tá bom?